Deixa eu te jogar um tempinho. É que você mandou o comando errado na verdade Matheus. Vá! 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 Não, não, não! Fique-se juntos! Isso é uma foda-feira! Ele era um tipo de homem. Um que tinha perdido tudo. Por mais e por mais. E para isso, ele tinha perdido sua sanidade. Ele era uma jornada nunca terminada da fantômia do passado. Ele cria que poderia silenciar a cacophony na mente e encontrar paz além de um lugar que ele chamou o Plane do Silêncio. Ele agora tinha o avião, as armas, as provisões e a fortidade. Ele só precisava o combustível. E aqui, tem apenas um lugar para ir para combustível. Pensa com ele! Pensa com a capacidade! Tocam pro pai! Apenas a fazer do pão! Apenas a fazer do cacophony! O que? Pensa com eles! Apenas a teoria! Eu joguei o comecinho dele. Me deixaram peladinho. Pegaram meu carro. O que é isso? O que é isso? Como que esse cara se mexe ainda? Como ele se mexe? Serra elétrica no cérebro. O cachorro está me comendo. Acabei de brigar com o cachorro e ele está me comendo. Sai fora daqui. Vai virar comida. Sai fora. Se ele fosse morder a gente ia mordido. Ele estava deitado no chão. 50 horas de crédito inicial. A Jazeera está passando os créditos. Mesmo se fosse uma outra guerra. E a guerra estava vindo. Porque ele tinha criado um inimigo mortal. Um inimigo mortal. O pai está 100% já. O cachorro foda-se né Max? O cachorro lá foda-se. Eu preciso de água. Eu preciso de água. Eu preciso de água. pegar um pulinho, yahoo! Vou dar licença para o pai aí. Como é que ele bebe? Segurar. O cachorro me levou para bem. O cachorro está ali, o cachorro morreu. Estava demorando. Eu não jogo Far Cry, velho. Eu saio de Sombras de Guerra, mas tem a pôr do Smeagre aqui, velho. Desculpe por isso. Eu vim aqui para a parte. É fácil. Eu sou um dedo negro. Eu posso fazer o trabalho de novo. E eu acho que o D2 vai precisar de um descanso. Não vá para o caminho. Não, eu não. Eu sei que você me encontrará e me desmantelar. Eu sei. O cachorro não é estúpido. Vamos lá. Vamos lá. O cachorro está caindo. Eu posso fixá-lo, mas eu faço o melhor trabalho em minha sanção. Eu preciso de um pedaço para fixá-lo. Mas então eu posso te mostrar onde eles colocaram o Black-on-Black. O que é um pedaço de 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 um pedaço. Você deve estar correndo em combustível. Cachorro ali. Se fudendo. Eu vou comer o que? Comida de cachorro. Foda-se o cachorro. E aí, Gustavo. Ah, eu tenho certeza que ele está comendo um pedaço de um pedaço de um pedaço. Eu esqueci. Aqui, correr, RT. O pai está com honra. Maratonista, velho. Ah, o que nós temos, cara? Qualquer coisa para mim? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu não puder. Eu não puder. Eu não puder. Eu não puder. O pai aqui é brabo. Ele bebê. Eu não quero atirar. O pai é jogar Batman. Magnus... Eu só não zerei Batman Live porque é só dar copyright postado no Youtube Aí larguei Combate a pé O cara quer me ensinar a lutar O mestre do Batman Arkham aqui Easy peasy lemon squeezy IMAX Parry this you fucking casual Faça assim e tiramos o carro Deixa o pai lutear aqui e ver se tem alguma coisa Usar informações do local Local de escavação Não era pra fazer isso Profissional esse cara ai Sucata 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 Entragaram o cabo ao chum Shri o amigo Foda-se meu irmão Oxi Acabei de começar a jogar o jogo Não tem que estar pronto pra nada não Esse jogo estuprando meu ouvido Como velho? Tá mal baixo Utilmente Foda-se meu irmão Foda-se meu irmão Foda-se meu irmão Vambora doguinha Tem missão mais importante que essa, resgatar o doguinha O cara ta vendo a live em 1000% Eita ai, ta mal baixo o jogo Recupa o jogo Fica na casinha ai Brabo Obviamente o pai só vai dirigir com uma câmera possível Tem que lembrar como é que toca a câmera Calma ai Essa é a câmera que você dirige nesse jogo Eita Eita O cara é piloto não é vertigem Um pilotaço aqui Seguindo o chum até o mirante Não é como se os cachorros estivessem morrendo lá Para a gente parar para ver um mirante Eu acho que não tem dublagem não Eu acho que não tem dublagem não Eu tenho uma ideia É melhor para você e eu É melhor para mim Escute Olha, aqui O seu Black on Black é pôsse É pôsse É pôsse É pôsse Eita Agora eu Eu posso construir um carro Trabalhar em uma criação Uma que mais rápida e mais forte Mais do que mais Mais do que mais Não julga os padrões de beleza após Apocalipse Por favor, entra aqui Muito... Mais do que o medo Mais do que as iguanas Venha, venha comigo Nós não temos visto Eu vou te levar ao inferno E quando você ver O que eu vou te mostrar Você vai sair todo o seu dia O homem feroz Meu carro perdido Reduzido à sucata Para os garotos de guerra de escrotos Preciso de um carro novo e rápido Será que esse mecânico bizarro pode me ajudar? Será? Max Max, eu não consigo andar Ah Devo usar o binóculo Ah, bom carro O perfeito lugar para construir o carro Venha, venha Venha Eu tenho muito para mostrar para você O que é esse lugar? Você está no inferno do inferno Há lá O grande Há lá O antigo O antigo Não sei Não, mas Nós estamos no baixo É possível que seja falsa É possível que seja falsa mesmo Aqui ó Aqui na Concurações Eu não lembro de ter idioma português Com o mod vai ficar melhor Mas por enquanto não é bom Estou pronto, Saint Meu único escudo nos espera Veja Vem ver Vem ver Vem ver, Saint Vem ver 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 Em images Ela é conhecimento da Núminos, divinamente inspirada. Ela se deseja sobre esse mundo. Olha! Veja? Aqui! Divino contra o trígão e uma simbiosidade de fé. Podido e feito para medir. Você quer que tenha uma religião antiga, não é? Nós temos um clássico turbo-turbo-hide-dog. Verdade, sim! Provação e testemunha. Esteticamente mudançado com chum-muc e overdrive. Coil, e as caixas, e as caixas, também. Tem que ser cilindros, nada mais. Sim. Nós vamos lá, sim. Primeiro, nós temos que pegar o seu corpo maravilhoso. Conte-me onde está. Conte-me onde está. Não há tempo como o presidente. Vem lá, C. Eu tenho que ir. Vamos lá. Vamos pegar a sucata. Todo fudido, cara. Todo fudido, cara. Agora eu não estou vindo aqui. Vamos lá. Vamos ver esse negócio que o pai está indo pegar. Para ele. Você vai lutar! Você vai lutar! Você vai lutar! Você vai lutar! Eu não vou lutar! Com o que vai lutar ainda? Vou lutar! Lutar! Por que vai lutar? que temos aqui. Opa, aqui. Sucata, Max. Pegue a sucata. Tem mais coisa aqui, Max. Em algum lugar. Aqui. Pegue a sucata, Max. Por que não cortar um container desse pra botar no carro em volta, né? Prefiro ver o carro em terceira pessoa. Sério? É, você não está jogando o médio de Max como deveria. Você tem que sentir que você é o Max. Você é a fúria. Você precisa de amargura. Max, não tem medo. Max, só acelera. Esse cara é muito normal player, né, velho? Você joga em primeira pessoa. Vamos buscar. Relaxe. Vamos buscar. Relaxe. Vamos buscar. Relaxe. Deixa eu pegar essa parada aqui... Socatamex Lixo Há combustível em todo o mundo! Deixe seus olhos secos! Uh, uma grande caixa de cintura! Quais preços você mantém? Ela está sem gás Uh, 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 uh O que uma grande caixa! Estamos em sorte! Na verdade, nós podemos destruir e destruir! Pela-ra-ra, hein? Pela-ra-ra, para o caminho do marido! Good, 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 good! Pela-ra-ra! Ele está cheio! Mas vamos trazer um outro! Um pouco mais! Um pouco mais! O que eu esqueci? Outro galão, velho Importante, importante E o cachorro a gente deixa ela morrendo, foda-se Agora! Deixe-nos fazer uma espécie! Antes que os cinturistas voltem ao seu jardim! Aqui não tem nada... Está vendo esse aqui? Não tem nada... Estou zoado que só dá para armazenar um! Se não estou com a memória falhando... É, só dá para armazenar um! Um carro desse tamanho ainda cabe uns 13 aqui atrás... Não, você só pode... Pegar um, essa porra! Sim, eu posso ter esquecido como trocar a visão do carro... Sim, eu esqueci como trocar a visão do carro... Como você descobriu! Não, o RAPES não sai nem imbecil! Opa! Opa! O que ficou cor? Aquele negócio que estava faltando... Está na minha frente o tempo todo... Está na minha frente o tempo todo... Está na minha frente o tempo todo... Não tem ninguém por aqui! O braio está lutando! Não tem ninguém por lá! O braio está lutando... Então vamos fazer isso, Cal. Ah! Exaltação! Ela está fechada aberta. Eu tenho que correr. O guarda do desgraçado está em cima da minha frente! As fãs que atendem a esta caixa não gostam de estranhos! Não! Estão ameaçando atendentes em todos os lugares! Cuidado! Tá rápido e desliza igual manteiga É isso que eu vou gerar A gente não pode derrubar A gente não vai perder o que é que é que é que é o que é que é que é que é de um Se tivesse a primeira pessoa não tinha batismo Aqui é piloto A terceira pessoa fica muito fácil Que melhor vertinho, essa aí nem existe Que invenção do governo E você em cima, venha brigar comigo Tem alguma coisa aqui, Max, mas o que é? Ah, talvez eu poderia desistir isso Desistir Desistir Oh, eles viram ele, eles me fitam, não é, é, curio? Cuidado, Max! Você tem uma escolha para fazer! Qual será o seu brilhante? Escolhe, coloque aqui para que possamos escapar com as nossas espinhas! Wild Hunt ou Deathrattle ou Dairrola? Dairrola, Deathrattle, Wild Runt, Shovelface ou Furnace? Boa Rola, exatamente! Qual é o seu nome? 4 Gustavo escolheu Deathrattle André escolheu Boa Rola João escolheu Boa Rola também Por que eu não estou surpreso? Alguém mais quer opinar? Ou a gente vai com esse? Dou-lhe uma Dou-lhe duas Dou-lhe três Dou-lhe quatro Dou-lhe cinco Acabou, vamos com esse! Por que eu não vou levar todos? Briga de faca? Briga de faca é culpa mesmo! Os RB Sobe aí Vem tranquilo, vem tranquilo! Afoba não! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Da faca pro pai! Vem! 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 Tem que botar um modo difícil aí, velho! Cadê o modo difícil desse jogo? Vem! Vem outro! Oh! Tja! Arran! Vem! 哨! Vem! Acho que não era pra cá que era pra escapar É, não era pra cá Oh meu deus, estou pegando fogo Estou pegando fogo Estou pegando fogo Top 10, melhores personagens do anime pegando fogo Bebe uma água passa Sério, beba uma água Vamos apagar o fogo interior Vamos, morte rola Combate em carro LB, B para mirar e tirar pontos fracos Use X e L para realizar uma colisão lateral Você é com o pai mesmo Coloque para o tanque de combustível A emoção que é o combate com... Não conseguiu cacana mais Vamos lá Princesa... Ecranos! Estão criaturas do mundo do below Eles são os zoos Eu queria trocar a câmera, mas eu não consigo Eu queria trocar a câmera Esse que é emoção, caralho Você é louco? Olha esse close, mano Você vai ter esse close de jogar em terceira pessoa? Nunca, velho Schumbucket o chama de Magnum Opus, não é exatamente um carro agora, mas tem potencial Nós encontramos uma carroceria, mas muito trabalho ainda necessário antes que ele ficar pronto para a batalha